Para a gente conseguir conservar as praias, é fundamental que a gente entenda as praias dentro do que a gente chama de abordagem ecossistêmica. E olhando, não necessariamente em detalhe, mas entendendo o que configura essa praia. Qual é o seu formato, qual é a sua estrutura, o que tem de infraestrutura que pode pressionar a biodiversidade da praia, mas também pode potencializar a atividade turística. Então, quando a gente pensa do ponto de vista da gestão do ambiente praial, a gente tem que olhar esse ambiente de forma bastante abrangente. E é isso que nós fizemos nesse projeto, visitando mais de 200 praias e tentando entender qual é essa diversidade e qual é essa potencialidade para que a gente consiga usá-las, mas de uma forma sustentável, de uma forma racional. Meu nome é Nicole, eu sou bióloga formada na Federal de Pernambuco. E agora eu estou vinculada ao laboratório de manejo do Instituto Oceanográfico da USP, fazendo o meu doutorado com gestão de praias. O meu projeto é uma proposta de planejamento espacial marinho aplicado a praias, utilizando diversas metodologias do gerenciamento costeiro numa proposta mais rápida, que poderia ser aplicada em uma área muito grande, num tempo mais curto, para poder otimizar o processo de tomada de decisão. Então, a gente escolheu três ferramentas que conseguem abrigar uma grande quantidade de fatores trazendo uma informação mais rápida. A primeira metodologia é a análise de índices de qualidade de praia. A gente vai utilizar esses índices, porque no índice de qualidade eu consigo utilizar informações da cenografia geológica, química, biológica e física. Eu consigo juntar tudo isso e conseguir dizer mais ou menos como é que está a saúde daquele ambiente. E aí, essa é a parte de diagnóstico da qualidade da área. A coleta de dados na praia mesmo, a gente faz para alimentar a primeira parte do projeto. Então, esses índices têm uma série de fatores, como, por exemplo, a inclinação da praia, que a gente mede a partir do uso de réguas, que a gente faz o perfil praial. E, por exemplo, o tamanho de grãos também influencia. Então, a gente coleta um pouco de sedimentos. Eu analiso também características da paisagem. Se tem lixo, se não tem. As construções, se está no backshore, se está mais para a parte da frente. Se eles estão invadindo o superlitoral ou não. Vejo a quantidade de barracas, de usos. Se tem cachorro na praia, veículo, informação. Todas essas questões relacionadas à infraestrutura, elas entram nos índices. Então, eu saio anotando numa planilha e aí a gente vai medindo. O meu projeto faz parte de um projeto muito maior, que é sobre conservação de praias. Então, geralmente, quando a gente vai a campo, a equipe é muito unida. Cada um ajuda na pesquisa do outro. Então, a gente vai junto para a praia e coleta as informações em equipe. Apesar de ser muito interessante, de serem lugares muito bonitos, não é um passeio. O trabalho é duro. Às vezes está muito frio, às vezes está muito quente. Às vezes tem muitos mosquitos, borrachudos. Então, a gente passa por situações que, às vezes, são de risco, até insalubres. Por exemplo, de embarcações com ondas de dois ou três metros. E é difícil. Os dados... A gente chega com muitas dores, muitas picadas. Mas vale a pena. Quando a gente coleta os dados e a gente chega, por exemplo, em uma pré como essa aqui. É muito difícil. Quase ninguém vem. Aquilo é um tesouro para a gente. A gente guarda. E fica muito feliz de ter conseguido vir e ter todas essas informações. A segunda parte da metodologia é saber o quanto que essas praias suportam de pessoas, de turismo e de atividades. Então, eu vou fazer a análise da capacidade de carga das praias a partir de imagens de satélite. Que seria a parte rápida dessa metodologia. E, por último, a gente vai avaliar os serviços de ecossistema que essas praias oferecem a partir de workshops. A gente vai juntar as pessoas da comunidade, aquelas que fazem parte do conselho e mais algumas outras. E a gente vai fazer algumas reuniões com a sociedade civil e com os pesquisadores que atuam na região. Para que eles digam quais são os principais usos e qual é o grau de importância desses usos em cada uma das praias. Então, cada avaliação dessas, dos índices de qualidade de praia, da capacidade de carga e dos serviços, eles vão fornecer tipologias. E a gente vai juntar tudo isso e fazer uma meta-análise tipológica para que a gente possa identificar quais são as áreas prioritárias para a conservação. Como é que seriam as melhores propostas de cenários para a conservação dessas áreas. E a gente faz isso a partir do uso de um software chamado Maxan. Então, ele calcula o melhor custo-benefício, o quanto menos a gente poderia gastar para ter um maior grau de conservação. Se eu fosse pensar na importância da praia ecologicamente e social, a praia é a interface do oceano com a zona terrestre. Então, ela possibilita uma conexão, tanto de sedimento, de organismos, trocas gasosas, no momento que a onda bate. Socialmente, existem muitos usos agregados à praia, mas principalmente o turismo e a pesca. Como tem algumas praias que a gente viu, a pesca é muito forte na praia, mas também ela é utilizada como área de suporte. Mas uma coisa legal que eu vi hoje, e eu achei muito interessante nessa praia aqui em Ilha Bela, tem uma área de captação de energia solar. Então, existem alguns usos, algumas coisas que a gente não pensa. Tem praia que tem igrejinha, então ela tem uma importância religiosa. Então, a importância dela vai muito além do que a gente vê e do que a gente consegue analisar. Sobre o lixo, tem uma coisa muito engraçada. Tem praias que a gente vê que não tem lixo, mas que também não tem lixeira. Não sei como é que o lixo desaparece. E tem praias que tem muita lixeira e também tem muito lixo. Então, acho que vai muito da educação e também das políticas públicas. Porque, por exemplo, essa praia é muito isolada. Mas eu perguntei pra o Caissara e ele disse que tem pessoas da prefeitura que vêm, que limpam. Então, é um trabalho conjunto. As pessoas têm que se educar e jogar menos lixo, mas também tem a prefeitura que trabalha nisso. Mas, nas, acho que, 50, quase 60 praias que eu já fui no litoral norte, eu fiquei impressionada com a quantidade de lixo que a gente está encontrando e com a diversidade. Agora mesmo, a gente achou uma boneca que tinha vários animais encrustados nela. Então, você vê o tempo que ela já deve tomar no oceano. E, usando de exemplo essa praia, não tem quase ninguém aqui e tem muito, muito lixo. Então, além do lixo das pessoas que jogam diretamente, tem o lixo que chega. Então, é difícil você gerir uma coisa que vem do mar. Não tem como penalizar as pessoas da região. Eu tenho outro olhar sobre as praias agora. Eu chego e consigo entender todos os aspectos desse grande sistema socioecológico, que envolve não só questões ambientais, mas também todas as pessoas que estão ali envolvidas. Então, a gente não consegue separar uma coisa da outra. Por isso que os projetos que, geralmente, o nosso laboratório está desenvolvendo, eles envolvem todos esses aspectos. E a gente conversa muito com a gestão para que também não sejam trabalhos que fiquem reavetados, que eles possam ajudar realmente na melhoria da conservação dessas áreas e na melhoria do dia a dia das pessoas que vivem nessas regiões. Legenda Adriana Zanotto